Eu acho bom você voltar pra sua casa, Ritinha. Tá na hora de acabar com essa história. Não vou acabar com nada, não viu, Dona Inácia? E também, não tô sentindo nenhuma farta de Danilo. Vixe Maria, você tá procurando essa arma pra se coçar. Por que que eu tivesse atendido isso? Por nada não, Teca. E não se intrometa com essa história. Como é que tá o cheiro de quem tá lá no seu quarto, Teca? Já acabou e Netinho já tá dormindo. Ótimo. Ritinha, me beijam um café, me faz favor. Sim, Gia. E quando voltar pra casa, você me diga, Damião, que eu quero ele amanhã lá no cedo aqui. Não, não pode mais pra casa no seu. Vixe, meu Deus. Continua com essa briguinha boba, é? É, dessa vez a coisa é mais séria, Patrão. É, séria é coisa nenhuma. Vamos parar com isso, hein, Ritinha? Sim, senhor.